Vamos falar agora do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, que apresentou dados positivos sobre a economia de Mato Grosso do Sul. Mais informações com Gerson Vassoff. A economia de Mato Grosso do Sul empregou 3.250 novos trabalhadores no mês de maio, conforme os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda de acordo com os números, o setor de serviços foi o que mais gerou oferta de empregos no mês de maio. Em seguida, vem a indústria, construção civil, comércio e agropecuária. Já no acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul gerou mais de 35 mil empregos formais. Os setores do comércio e o de serviço apresentam os melhores desempenhos no acumulado dos últimos 12 meses, com saldo de 7 a 11 mil novas vagas de trabalho, respectivamente. Quanto à distribuição regional de emprego, Campo Grande foi o município que mais gerou novas vagas em maio, com cerca de 4.400 vagas, seguido por Rivas do Rio Pardo, com 3.800, e Três Lagoas, com 1.030 novas vagas de trabalho. Mais informações sobre esses números do Caged você encontra lá no nosso portal RCN67.